Vamos ver se vocês merecem mais uma. Lá ficamos os dois, curtindo, não conseguem fazer melhor que isso. Lá ficamos os dois, quem gosta dessa música foi os nossos. É isso! Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês! É discoteca, estava animada, e cheia de novidas, mas lá na pista, só tu brilhavas, e eu morrer de paixão. Aproximei-me de ti, pedi-te para dançar, tu disseste-me que sim, e até a noite acabar. Lá ficamos os dois, nas asas do amor, curtindo-se a dança louca. E depois tu e eu, quando amareceu, unimos as nossas bocas, dançando, dançando, dançando de volta. A discoteca, estava pousando, e até a noite, eu morrer de paixão. e eu morrer de paixão. E eu morrer de paixão. E até a noite acabar Ó, ficámos os dois Nas asas do amor Curtindo-se a dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unimos as nossas bocas Dançando o risor Dançando o risor Do princípio, quero ouvir vocês A discoteca Como é que é? E cheia Está como hoje, cheia de gente Mas lá na pista Só tu brilhavas E eu morri de paixão Aproximei-me de ti Pedi-te para dançar Tu disseste-me que sim E até a noite acabar Ó, ficámos os dois Nas asas do amor Curtindo-se a dança louca E depois tu e eu Quando amanheceu Unimos as nossas bocas Dançando o risor Dançando o risor A discoteca A discoteca Estava avançando Cheia de som e de Com as lá na pista Estrelas trilhando Era só tu, meu amor Aproximei-me de ti Aproximei-me de ti Pedi-te para dançar Tu disseste-me que sim E até a noite acabar E até a noite acabar Quero ouvir Dançando o risor 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 E depois tu e eu Trabalho seu Unimos só vocês, só vocês, só vocês, só vocês Lá ficamos os dois Quer ouvir? Ei! E depois tu e eu Com umas palmas pra acabar, bora, já Lá ficamos os dois Com umas palmas Com umas palmas pra acabar, bora, já Com umas palmas pra acabar, bora, bora, bora E depois tu e eu Com umas palmas pra acabar, bora, bora Com umas palmas pra acabar, bora, já Tchau, lirinha!